Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu estou bem, graças a Deus, pessoal. Pessoal, hoje vai ser um vídeo bem legal. Eu vou estar fazendo pastilha, é isso mesmo. Essas pastilhas que a gente compra no supermercado, pastilha sanitária para colocar no banheiro. Aquelas pastilhinhas que a gente coloca assim quando termina o vaso, você vai e coloca no vaso. Então, pessoal, eu vou estar fazendo hoje uma receitinha juntamente com vocês pela primeira vez. E eu espero que dê certo, né? Porque eu espero que dê certo, porque se não der certo, eu vou estar falando para vocês que não deu certo. Então, eu vou fazer passo a passo para vocês e nós vamos ver se realmente essa partilha funciona, se realmente essa partilha dá certo, tá bom? Então, já estou com todos os ingredientes, já estou com tudo prontinho. Agora é só fazer essa partilha e mostrar para vocês. Então, vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem o joinha, compartilhem e comentem para fortalecer este canal. Agora, eu estou um pouco com dúvida se eu faço no fogão a lenha ou se faço lá no fogão de casa normal. Mas eu acho que eu vou fazer no fogão de casa normal, porque eu estou aqui, ó, onde tem o fogão de lenha. Mas eu vou fazer lá dentro de casa mesmo, porque lá tem mesa, tem tudo certinho que eu vou precisar e eu vou estar mostrando para vocês. Então, ó, se inscrevam no canal, deixem o joinha, compartilhem, comentem para fortalecer este canal e vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, eu estou aqui com o ingrediente, ó, com dois sabonetes, olha só. E esse sabonete tem que ter grecerina, tá vendo aqui, ó? Vou estar mostrando para você, tem que ser, ó, com esse aqui, tá bom? Dois. Na verdade, aqui, esse desinfetante, pessoal, ele é de um litro, só que eu não vou usar ele todo, não. Vou usar só a metade, tá bom? Vou precisar de uma colher de pau. Na verdade, essa colher de pau eu vou deixar só para receita, porque com certeza vai pegar cheiro. E eu vou deixar ela só para me fazer receita, porque agora, a partir de agora, eu vou começar a fazer umas receitas, tá bom? Caseira. Caseira, vou precisar deste papel aqui, ó, papel manteiga, depois eu vou explicar o porquê dele. Esse papel manteiga, na verdade, é para enrolar as partilhas. E aqui, pessoal, eu vou precisar dessa sacola, depois também que eu vou cortar ela certinho, para mim estar colocando aqui, ó, para mim estar jogando o líquido, né, que eu vou fazer, né, que vai ser a partilha, jogar aqui o líquido já pronto e deixar secar um pouquinho para depois cortar, tá bom, pessoal? Vou precisar de uma vasilha, eu vou usar essa vasilha velha, ó, que vai ficar também para receita. É uma vasilha até mesmo lá de, é, eu mexer lá no fogão a lenha, né, vou usar ela também, já para não pegar outra vasilha de uso, né, dentro de casa. E é isso aí, pessoal, então vamos lá para o vídeo, vou estar mostrando tudinho para vocês. Então, pessoal, primeiramente, eu vou pegar o sabonete e vou picar ele em pedaços, na verdade, tinha que ser ralado, né, como eu não tenho um ralador, eu vou picar ele mesmo com a faca, tudo certinho, os dois sabonetes. Meu Deus, tá difícil de tirar aqui. Olha só, tá aqui, ó. Vou precisar desse outro. Fazemos dois sabonetes. Dessa marca. E eu vou cortar ele assim, ó, tudo, hein, pequenininho, pedaço, ó. Olha. Vou cortar aqui na pia mesmo, pessoal, porque eu não tenho, a tábua minha é de plástico, que corre risco da tábua. Depois isso aqui vai derreter. Olha só. Vou cortar só esses pedacinhos. Bem fininho. Como eu não tenho um ralador, né, como eu falei para vocês, eu não tenho ralo. Aí eu venho aqui, eu corto esse pedacinho bem fininho. Quanto mais fininho puder. Pessoal, é a primeira vez que eu tô fazendo essa receitinha dessa partilha sanitária, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Como eu falei para vocês, eu não tenho um ralador. Mas tá dando jeito. Fazendo um ajeito. Bem simplesinho essa receitinha. Eu espero que dê certo, né? Olha só. Olha só. Tá aqui tudo cortadinho já. Tá tudo aqui do jeitinho que eu vou precisar. Tá bom? Então, pessoal, já cortei aqui, ó, os sabonetes, os dois sabonetes fininhos, ó. E eu também vou usar isso aqui, eu esqueci de falar para vocês, esse corante na cor verde, esse corante líquido, que eu vou usar para dar cor na partilha. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora eu vou ligar o fogo, ó. Vou colocar a vasilha. Eu vou colocar o desinfetante, pessoal, como eu falei para vocês, ó. Vou colocar o desinfetante. Olha só. Eu não vou colocar muito, tá vendo? Ó, sobrou um pouquinho, eu não vou colocar muito, porque aqui tem um litro, eu não vou fazer um litro, vou fazer só um pouquinho mesmo, com vocês e o pouquinho que sobrou. Agora eu vou colocar o sabonete. Agora eu coloco o sabonete aqui dentro, ó, tá vendo? Eu cortei, tá tudo aqui. E agora, pessoal, eu vou ter que estar mexendo. O segredo agora, pessoal, é deixar esse sabonete derreter, ó. Por isso tem que estar mexendo bastante o sabonete derreter. Dá um óleo para a panela, viu? A panela é panela velha de colocar, de usar lá no fogão, a lenha. É isso aí, agora tem que mexer até esse sabonete derreter, ó. Como não é ralado, pessoal, vai demorar um pouquinho, porque no certo tinha que ser o sabonete bem raladinho, né? Para desmanchar mais rapidinho. Mas como eu não tenho ralador, como eu falei para vocês, na verdade eu tinha e acabei dando. Vamos mexendo. Vamos mexendo, é ter esse sabonete derreter todo. Olha aí, pessoal, ó, já tá desmanchando. Tá desmanchando já o sabonete, ó. Tá vendo? Desmanchar todo, todo, todo. Olha só. Pode ficar nem um pedacinho de sabonete, ó. Pode ficar um pedacinho. Aqui mexendo. Olha só, pessoal, olha. Já derreteu todo o sabonete, olha. Tem que ficar assim, ó. Sem nem um pedacinho. Aqui, ainda vi um aqui. Tem que... A maioria já derreteu já, mas não pode ficar nem um pedacinho. Ainda tem um aqui. E tem que ficar assim, com fogo baixo, viu? Se eu tivesse, pessoal, colocado o sabonete ralado, já tinha derretido tudo, tá bom? Por que tá demorando? Porque eu coloquei em pedacinhos, porque eu não tinha um ralo, como eu falei pra vocês. Você que tem um ralo aí, né, já era pra ter desmanchado já o sabonete. Como eu falei pra você, como eu só coisei os pedacinhos, tá assim. Fogo baixo, vou olhando, ó, se não tem nenhum pedacinho. Olha. Vai mexendo bastante. Daqui a pouquinho, nossa partilha sanitária estará pronta. Ó, pronta. Daqui a pouquinho, a nossa partilha sanitária estará pronta. Olha, já não tô vendo nem um pedacinho mais, ó. Olha. Mas nem um pedacinho de sabonete. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar umas gotinhas do corante, da cor verde, que essa partilha nossa vai ficar verde. Então, tá aqui, ó, o corante. Vou pingar, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis gotinhas. E agora mexe, ó. Vai ficar verde. Deixa eu ver se a nossa partilha vai ficar verde. Olha só. Vai ficar verde a nossa partilha. Quer que fique com mais corzinha verde? Vem, ó. Mais um pouquinho. Olha. Vai ficar verde. Olha só. Essa cor aqui já tá ótima. Já tá bom, já. Agora é mexer mais. Olha só. Essa cor é vocês que escolhem, tá bom? Se vocês querem colocar corante ou não. Isso aí fica a sua escolha. Parece que ainda estou vendo pedacinho de sabonete. Não pode ter. Olha só, pessoal. Coloquei mais um pouquinho de corante. Tá quase num ponto, ó. Não tá tendo mais pedaço de sabonete, ó. Não está tendo mais, ó. Agora é só mexer mesmo. Até ficar um pouco cremoso. Pessoal, já tá bom, ó. Eu vou desligar o fogo e voltar colocando a sacola ali. Esperar esfriar um pouquinho pra mim tá colocando na bandeja, ó. Já tá ótimo, ó. Olha só, pessoal. Tem que ficar assim, ó. Grossinho, ó. Vou esperar esfriar só um pouquinho aqui. E também tá colocando já na bandeja. Como eu falei pra vocês que é precisar da sacola, né? Eu vou cortar, ó, a sacola. A tesoura aqui não tá muito boa. A tesourinha tá cega. A tesoura aqui não tá muito boa. Vou cortar. Olha só. Olha só. Aí a gente corta. Pessoal, lá perdoando o barulho ali. Perdoando os barulhos. Olha só. Vou cortar aqui, ó. E agora eu venho, ó. Essa bandeja, eu vou cobrir ela assim, ó. Eu vou cobrir ela pra colocar o líquido aqui dentro. Tá tudo certinho, ó. Tá vendo? Aí tem que ficar assim, ó. Aí eu venho e coloco o líquido aqui dentro. Agora eu venho e coloco o líquido aqui dentro, ó. Olha só. E aí, ó. E aí. E aí. E aí. Olha só Tá ótimo Agora eu venho aqui e espalho Agora aqui, pessoal, eu vou deixar esfriando Dá uma mexidinha Vai pra lá, vai pra cá Agora aqui é só deixar esfriar Pessoal, eu tive que pregar aqui, ó, com a fitinha Porque a sacola tava abrindo Mas aí agora tá tudo coladinho aqui, ó Pro vento não jogar a sacola aqui pra dentro Agora, pessoal, eu vou colocar ali pra esfriar mais rápido ali na pia Tem que deixar aqui, ó, um bom tempo Até a partilha ficar no ponto certo de cortar Então, pessoal, eu deixei aqui fora, ó Aqui é onde eu lavo roupa na pia Vou deixar aqui esfriando Ainda tá muito quente, muito quente Vou ver até quantas horas vai ficar bom aqui, ó Daqui a pouquinho eu volto Porque a partilha tem que tá um pouco durinha Pra nós encortar e fazer as tirinhas Então, pessoal, já está aqui, ó Já esfriou totalmente, olha Tá vendo? Agora nós vamos tirar Na verdade, pessoal, era pra ficar bem rente aqui na pontinha Não ficou Mas está bom Vou tá tirando agora pra nós cortar Fazer, né As fatias, tudo certinho Pra nós colocar no banheiro Pra ver se deu certo Então, pessoal, já está pronto Já esfriou Tá todo frio aqui já, ó Deixei aqui, ó Até esfriar tudo Não tá quente, ó E agora eu vou tirar aqui Na verdade eu tinha que deixar rente aqui, ó Não Eu não consegui Mas Vamos ver agora Vamos cortar as fatias Certinho Pra ver se deu certo E colocar no vaso Vamos tirar, né Olha só Olha só Olha Olha só, pessoal Como ficou Olha só Como foi nessa partida Vamos colocar assim Vamos virar Olha só Olha só Como eu não tenho um tábua Eu não tenho uma tábua Pra mim tá cortando Eu vou cortar aqui mesmo Assim Olha só Eu sei que ficou Foi muito raro, pessoal Por causa da vasilha Olha Já tá escorregando Olha E agora eu venho Vou pegar no meio Vou pegar no meio assim, ó Vou cortar no meio Olha só Deu quantas partilhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, vinte e dois Eu fiz Eu fiz Eu fiz Vinte e duas partilhas Olha só Vou pegar um aqui Ai, ficou muito grande, Cris Mas olha só pra vocês verem Mas é assim mesmo, ó Tá vendo? Ó E agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou cortar o papel manteiga pra não estar enrolando todas elas Agora eu vou vir, ó Pegar o papel manteiga Só que eu não cortei, pessoal Bem certinho as partilhas não Porque é a primeira vez que eu tô fazendo, tá bom? É a primeira vez que eu estou fazendo Aí aqui agora, ó Eu vou cortar Cortar do jeito que dá pra Não sei se vocês estão vendo aí, ó Aí eu venho e coloco Tá vendo? Tá dando pra vocês verem direitinho Aí eu venho e coloco Esse aqui é pra quê? Pra conservar as partilhas Vou servir as partilhas Vem rolar todas Todas, todas E aqui eu vou colocar as partilhas E aqui eu vou colocar as partilhas É a primeira vez que eu tô fazendo, tá bom, pessoal? Primeira vez. Eu vou enrolar todas aqui e volto com vocês. Não vou já ficar muito longa. Então, pessoal, está aqui minhas pastilhas, já tá toda enroladinha, ó, no papel manteiga. Deu vinte e duas pastilhas, pessoal, não ficou bem certinho, é a primeira vez que eu tô fazendo, tá bom? E agora eu vou colocar, meu banheiro já tá lavado, vou tá colocando vaso sanitário pra ver se realmente funciona, se não vai descer com a primeira descarga. Então, vamos lá, agora que eu vou tá mostrando pra vocês. Olha, eu vou tá colocando essa daqui, vamos lá. Então, pessoal, eu vou tá colocando agora, ó, vamos ver se realmente funciona. Pode tá olhando aí, ó, a gente dá uma apertadinha, né, que é pra firmar. Não é só colocar, não, dá uma apertadinha, assim como nós faz com aquelas outras pastilhas, quando a gente compra, né, quem usa aí. Eu vou dar uma apertadinha só pra firmar. Aí, agora, eu vou tá tirando, depois pra aperter, ó, pra firmar, porque tem que firmar, né? Aí, agora eu tiro. Olha só, agora eu vou dar descarga, vou tá mostrando pra vocês. Vamos dar descarga, né, vamos torcer pra não cair. E é isso aí, pessoal, funcionou, não caiu. Hum, e tem um cheirinho, realmente, tem um cheirinho muito gostoso. E então, pessoal, como vocês viram aí, né, não caiu a pastilha, tá tudo certo, tudo ok. E que Deus abençoe todos vocês, vocês gostaram desse vídeo, desse joinha, compartilha e comenta pra fortalecer este canal. E até o próximo vídeo. E lembrando que foi a primeira vez que eu fiz, tá bom, pessoal? Então, vai perdoando em qualquer erro e até a próxima receitinha. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma